Salve, salve galera do canal do Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se liga porque o YouTube tá tirando várias pessoas que estavam inscritos e ele acha que é um e-mail falso e vai lá, se tu não tiver inscrito, se inscreve de novo. Deixa o like do Mexicano e comenta porque o vídeo é polêmica, certo? Aqui o Mexicano é um canal feio de torcedor pra torcedor e eu não tô aqui pra passar pano pra João Paulo, pra passar pano, pra Marcelo Paes, pra passar pano, o presidente do Ferroviário, pra passar pano pra ninguém. Eu tenho a minha verdade, pode morrer do morro. Rapaz, eu vou dizer o seguinte, que a primeira linha do Ceará é a mais... que o Ceará precisa de reforço, todo mundo já sabe. Agora tem que centralizar, é na zaga. Porque o Ceará parece que tá renovado, parece não, tá quase certo do Luiz Otávio renovar com o Ceará, certo? E aí o que é que tá acontecendo, Mexicano? O Ceará vai renovar com o Luiz Otávio, mas o Luiz Otávio não é um grande jogador, é quando ele joga. E ele já tem 34 anos, tá certo? Nesse mesmo Série B, ele passou uns dois, quase três meses fora do time principal, indo só pro departamento físico, lá na fisioterapia. Chega 10 horas, sai meu dia. E aí a galera viajando, a galera treinando forte, porque Série B tem que treinar forte. E o Luiz Otávio, bem tranquilo, fazendo a pessoa fisioterapiazinha, né? Ele, o Richard, o Formiga, o Varley, o Michel Macedo, a galera que gosta de um doutor, né? A galera que gosta de ficar lá no DM, sendo massageado, sabe? Então, ai meu irmão, por isso é que o time não subiu, mexicano, é por isso. O jogador, que nem o Luiz Otávio, tem que jogar. Aí os caras, esse meu irmão, o mexicano, ele serve pra ser reserva do Ceará. O cara com 34 anos, ser reserva do Ceará, e o reserva tem quantos anos, mano? Ô, e o titular tem quantos anos? 60, hein? O titular tem 60, o reserva tem 34, só se for. Porque o que eu aprendi de futebol é o experiente. Começa jogando, que ele tem que estar em melhor situação, né? Ele começa jogando, e os meninos da base, sub-20, sub-23, tá lá doido pra jogar. Que eu aprendi, foi assim, né? Aí o que acontece? Se as águas no Ceará, teve uma certa parte com o Barroca, que era Gabriel Lacerda, junto com o Thiago Pagno... E aí os mexicanos, tu é louco só, mano! Mas o Thiago Pagno Sá não dá mais! E por que que ele não vai montar o Thiago Pagno Sá pra fora, mexicano? Porque o que eu notei é o seguinte, eles não vão gastar dinheiro mandando o atleta pra fora, entendeu? Porque tem que pagar a decisão contratual, tem que pagar mais uma de contrato, que o Pagno Sá tem, por exemplo. E aí, meu irmão, tem outro jogador lá, o David Ricardo. O David Ricardo, que também fez uma certa parte com o Wagner Mancini. Ele e o Luiz Otávio, o David Ricardo jogando pela esquerda, que é pé esquerdo, o Luiz Otávio jogando pela direita. Ali a dupla de zaga do Wagner Mancini. E aí o David Ricardo parece que tem uma proposta de fora, parece que vai-se embora, vai tacar o pé, né? Mesmo ele fazendo aquele último jogo contra o time do Juventude, que foi uma lástima. Não sei o que foi aquilo ali, meu irmão. O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, meu irmão. Ficou uma pulga atrás da minha orelha, que eu não passo pano pra ninguém. É um zagueirão? É! Mas deu duas pichotadas que eu vou falar. Ei, Juventude! Aí ele pode se mandar, né? Aí o Cearatinha de zagueiro. Luiz Otávio, David Ricardo, Jonathan, se eu não me engano, Pai de Nussar e o Léo Santos. Não esqueçamos do Léo Santos. Só que o Léo Santos não é aproveitado na zaga pelo Wagner Mancini. Ele é aproveitado, ele toma o lugar de qualquer volante, porque o Wagner Mancini é parido por ele e ele fica na frente da zaga. Pra tomar bola, é beleza. Pra tomar bola de cabeça ali, ele é soberano. Agora, quando ele tá com a bola no pé, toca pra trás, toca de lado, toca pra aquele ali, bota pra mim, toca pra aquele lado. Não tem aquela bola no ponto futuro, lançamento, tipo lá, Ricardinho, que a gente conhece, né? Que ele pegava a bola e olhava lá pro Magnu, vai, Magnu, contigo mesmo. Aí todo mundo fica olhando pra bola, passando a bola, passando por cima de todo mundo, ó. Volante, zagueiro, meu campo, todo mundo passando a bola, puf, no pé do Magnu, ele não sabe, mano. Ele não sabe. Aí vamos lá, vamos projetar. Paz, pintou nas redes sociais, um colega meu, mexicano, mexicano, não sabe quem que tá chegando por aí, quem que será, deu uma sondadazinha. Aí disse, meu irmão, se o cara tosse Fortaleza, que tá falando isso pra mim, o Brits não é que é titular. Ah, tô dizendo que o Brits vai até pra fora. O Benevenuto também acho que não é. Rapaz, será que é o Tobias? Errou, mexicano, não é o Tobias. O Ceará foi atrás do Chapo. Eu não acredito. Será que foi atrás do Chapo, meu irmão? Né? O jogador que é do Fortaleza, que é paraguaio, parece ele paraguaio, ele não é titular, não, parece que ele é paraguaio, né? E eu não sei se ele joga pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Aí eu não sei cadê a base do Ceará nesses momentos, porque o cara, como eu falei, do Pagno Sá, faz o Pagno Sá, que botar ele ali, está aqui a venda. Quem que tá procurando pelo Pagno Sá, pelo amor de Deus? E tomara que o Gabriel Lacerda continue acertando lá fora, lá, que ele venha render o dinheiro pra ele e pro próprio Ceará, né? Que ele continue de lá, mais pra lá, o Gabriel Lacerda. Gabriel falhando no Lacerda, né? Falou, falhou um bocado de vez jogando ao lado do Pagno Sá. O Zag em custo, Pagno Sá e Gabriel Lacerda. Pois é, a novidade que eu trago pra vocês é que o Ceará foi atrás do Chapo, né? O nome dele é Bernardo Chapo. Eu fiquei na hora que o colega meu, o torcedor do Fortaleza, falou, que ele disse que é vero, viu? É vero. Eu não sei se tem muita recisória, eu não sei, porque o Ceará do Fortaleza não quer saber do Manoel Tobias e não quer saber do Thiago, não. Que nem joga. Nem joga, não tem nem perigo de jogar. A verdade é essa, sabe? Na parte ali de trás ali, os caras tão meio, como é que se diz, querendo jogar essas peças fora. E o Ceará, como está na segunda divisão e o cara já mora aqui na cidade da capital, que aí tá tendo uma brigazinha pelo Romário. Parece que os caras lá não querem liberar, porque o Romário é titular no Ceará. Romarinho é titular no Ceará, não vou mentir. E o Romário, mexicano, uma vez tu botou uma vez tu falando do Romário. Eu queria o Romário. Porque eu vejo o Romário dar pra ele brigar. Porque o Ceará tá mandando o Nicolas pra ajudar o time do Paysandu, né? Porque é concorrente direto, ele quer ajudar o Paysandu. Como ele ajudou o Criciúma, como ele ajudou também... O Ceará ajudou o Criciúma, ajudou... Meu nome, meu Deus, do outro. Ajudou agora o Paysandu. Com quem? Com o Zé Roberto. Com o... O Nicolas agora. E quem foi o outro mexicano? Ele ajudou... É o Criciúma, ele ajudou com o... Meu nome do menino? E Igor, Igor, né? O Igor com H. Era que era dois, o Igor do lateral e o Igor com H. Então pronto, o Ceará tem essa mania de ajudar o povo, né? Aí eu vou ficar de zoião. Porque também eu vejo nome muito bom. O Ceará podia ir lá e fazer uma proposta pro cara. Quem, mexicano? É o Alisson, o zagueiro do Ferroviário. Poxa, meu irmão. Luiz Rotávio veio da terceira divisão, nego, véi. Por que você tá bronquiando porque o cara do Ferroviário que vai jogar a terceira divisão? Hã? O cara não merece, não, lugar ao sol, não, uma vez? Vou falar agora pra você. Ele disseram que o camisa 10 do Vitória jogava várzea. Eu ganhava um salário. E aí foi campeão com vitória da Série B. Eu quero um time competitivo. Eu não quero grandes estrelas, não. Porque grandes estrelas quer dizer assim. Marca a leitura ali que eu não vou agora, não. Vai lá, tua vezinha. Vai, vai, vai. Entendeu? Eu quero um time competitivo pra jogar a Série B e dar duas batadas no Santos. Santos tá só as cascas, olha, menino. Meio pra mim, meio pro empresário do Soteudo. Acabaram com o Santos, meu irmão. O Santos que era uma fábrica de fazenda, jogador, né? Paulo Henrique Grosso, Neymar, Robinho, Diego, um bocado de craque, meu irmão. Cadê esse dinheiro, trabalhador? Cadê essa grana? Porque os caras lá endoidou, viu? O presidente lá, tocou faz fogo no carro do Mendonça. Puta, a minha era o Mendonça que passou, Diego, muchacho. Não é trago de driblé, não é nada. Hum, Mendonça aqui é mascarado. Eu aqui, ele também, teve um momento que ele não quis jogar mais bola, não. Bem, falando em outra coisa. Como estão apequenando o Ceará. Não é o meu rival que tá grande, não, eu digo. Ele tá grande. Mas o Ceará está apequenando. Saiu o ranking da CBF. O Ceará está em 18º lugar, meu irmão. E o meu rival está em 9º, sabe? Tá entre os 10º do ranking nacional. E o Ceará tá entre os 20º, tá bem pertinho de sair dentre os 20º. Vai passar mais um ano na Série B. Pontuação na Série B é diferente da pontuação na Série A. Mas, Cândido, como é que funciona o ranking? Jogos da Série A, brasileirão. Jogos da Série B, né? Pontuação menor. Jogos de Copa do Brasil, se eu não me engano. Só. Sul-Americano é outra coisa, Libertadores é outra coisa, sabe? Então, mas é isso aí. Jogos brasileirão. Primeira divisão é uma coisa. Série B é outra. Série C é outra. Série D é outra, né? Pontuação maior é Série A. E jogos de Copa do Brasil. Então, eles estão em nome. Né, seu Rob? Obrigado, viu? Ontem os caras estavam mostrando. Estava vindo aí o Feijão e o Cristóvão. Ave Maria, meu irmão. Foi muita compra ruim, viu? Foi muita compra ruim. Engana os bestas. A mim... Foi eu fui enganado o tempo. Foi, mano. Que eu saí do Evandro Leitão, que sabia contratar um cara que ficou trazendo. Juninho, foda. E do Feijão. É, Cristóvão. Panceira. Dentinho. Me compra uma carrada de bode. Virei um tube porque amamos o Vuzão. Vai, Vuzão! Tchau, 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 tchau.